Música Uma tentativa de homicídio por arma branca foi registrada na manhã de ontem, domingo 10 de julho. O crime aconteceu na rua Roland Jacó, no bairro São Vicente de Paula, em Panaíba. Segundo informações, vítima e acusado bebiam juntos quando, após um desentendimento, a vítima identificada como Iago de Jesus da Silva Aguiar, de 28 anos, foi golpeada diversas vezes pelo acusado, identificado apenas como Tiririca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, esteve no local da ocorrência, realizou os primeiros atendimentos e encaminhou Iago, em estado grave, para o Hospital de Seu Arco Verde, pois o mesmo havia perdido muito sangue. A polícia militar realizou diligências no intuito de localizar o acusado, que fugiu em motocicleta após a tentativa de homicídio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto